Boa noite, sejamos todos bem-vindos para esta noite, não só de troca de energias, de carinho, mas de aconchego por esta casa. Muito bem, dentre estes atos de aconchego, nós temos a parte que eu reputo de mais importante, que é o conhecimento. Porque através do conhecimento, nós conseguimos nos compreender, conseguimos observar o nosso interior, identificar as nossas potencialidades, identificar as nossas fraquezas e podemos trabalhar o nosso interior. E por que a necessidade de trabalhar o interior? Hoje, eu vou conversar sobre o capítulo 20 do Evangelho Segundo o Espiritismo, que fala sobre os trabalhadores da última hora. E o que é que tem a ver? A reforma íntima com os trabalhadores da última hora. Tem tudo a ver, tudo. Vamos observarmos que Jesus nos deixou uma lei, a lei de amor. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar esta movimentação de energia de amor. Será que está nas coisas de fora? Ou será que está em nós? É nossa a capacidade de amar. É nossa a ação de amar. Os trabalhadores da última hora, são aqueles chamados a trabalhar, aqueles que estavam sem um a fazer, que estavam esperando, solicitando um modo de ganhar algum, alguma fração do dia. Pelo menos uma fração, porque já era tarde. E conseguiram o trabalho. E ao final da jornada, apesar de terem trabalhado uma pequena parte do dia, eles receberam a mesma recompensa que aqueles que tinham trabalhado desde o início. Isso parece ser injusto, não é? Mas não é se nós observarmos que o grande trabalho a que somos chamados, nós todos, é o trabalho da sua reforma íntima, do refazimento do nosso íntimo. Esse é o enorme trabalho. Todo o resto é decorrente. A caridade para com o outro é decorrente do seu reformar-se intimamente. O cuidado para com o outro é decorrente da sua reforma íntima. O cuidado para com o outro é decorrente da sua reforma íntima, da superação do ego na busca de ser mais. Eu observo que nós, indivíduos, somos porções mínimas de um grande fractal. Para quem não sabe o fractal, se ele for dividido em N partes, cada uma daquelas pequenas partes vai refletir a imagem toda. Então, se despedaçarmos, cortarmos um fractal em cem partes, cada uma daquelas cem partes vai apresentar a imagem integral, não vai apresentar um pedaço. É importante que nós observemos isto, para compreender como é que nós, tão pequeninos, somos deuses e filhos de deuses. Conforme está na lei, e Jesus nos disse, reafirmou, é justamente desse modo, nós somos o mínimo do grande fractal, da grande mente criadora, do grande princípio, da criação de tudo. Ora, e o que é que Jesus nos diz? Sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai. Isto é, não maculemos a pureza original. E como é que nós maculamos a pureza original? Agindo no modo egoísta, no modo apartado do todo. E essa reforma íntima, a que somos chamados na doutrina espírita, é justamente reformar aquelas negatividades que nós, mesmo sem querer, mesmo sem consciência, alimentamos durante toda a vida. Sem contar que essas deficiências todas de caráter são alimentadas pelo exterior, pelo meio, porque, se nós formos, se nós agirmos como Jesus, podemos ter a certeza de que vamos ser perseguidos e sofrer como Ele. Não tem conversa, não vão nos pregar numa cruz hoje, mas vão nos perseguir de todos os outros modos. no entanto, é esta a receita que Ele nos deixa, que Ele nos deu e nos deixa. Reformar-se, limpar-se intimamente, para que, quando for o tempo do encontro, do grande encontro com a nova etapa da vida, estejamos com as vestes da alma limpas. E as vestes da alma limpas, significa o pensamento, significa o sentimento e os atos físicos, integrados no bem, na paz, na alegria, no perdão, na fraternidade, na caridade para o que necessita mais do que você. É assim que nós, trabalhadores da última hora, somos chamados a nos renovar. O grande trabalho é interno, sem desmerecer e sem esquecer todo o trabalho neste universo, neste mundo, buscando amenizar as dificuldades de quem quer que seja, buscando diminuir a ignorância de quem quer que seja, buscando enaltecer os bons atos, nunca colocando em exposição à negatividade, mas sempre à positividade, porque aquilo que adubamos, aquilo em que colocamos energia, isto cresce, se multiplicar, então o que é que nós queremos ver multiplicar-se? A negatividade? o horror? A guerra? A maledicência? Não, absolutamente não. Então, aprendamos, eduquemos a nossa mente, no sentido de produzir pensamentos, que pensamentos devem ser esses? Pensar no bem, na alegria, na paz, no amor, na beleza, e vivenciar esses, esses princípios, é assim que nós, cada vez mais, refinamos o nosso espírito, é assim que cada vez mais, nós nos preparamos no caminho, é assim que cada vez mais, avançamos no caminho que o Cristo nos indicou, e o Cristo não nos indicou como caminho, o rezar, o ajoelhar-se, o pregar-se na cruz, alguém viu o Cristo falar sobre isto? Não, o Cristo nos orientou, a sermos crísticos, a superarmos as nossas deficiências, e sermos úteis na sociedade, isto que ele nos ensinou, inclusive, há uma coisa muito interessante, quando perguntaram a ele, mestre, em que templo devo orar? Em que templo? Porque havia dois templos, que disputavam a primazia, a importância, o verdadeiro templo, e o que Jesus responde, ora, quando você quiser orar, ora em segredo, entra no teu quarto e ora em segredo, porque o Pai te ouve em segredo, e como é que o Pai nos ouve em segredo? É porque a ação é interna, a ação é interna do nosso pensamento, não são as palavras, não é abaixar uma página de palavras e dizer as palavras, não vai adiantar absolutamente nada, se você não ativar-se, em prol das energias mais sutis, como é que nós vamos alcançar as realidades mais sutis, se nós continuamos a trabalhar com as energias mais deletérias? Ora, mas ninguém me ensinou esse negócio de energia, como é que eu faço? Ah, ensinou sim, o Jesus nos ensinou há muito tempo, tudo aquilo que ele diz lá, orienta a produção de uma energia muito alta, de alta intensidade, de alta vibração, e é com essa energia que nós construímos o nosso universo, mas nós já compreendemos a função fractal, porque quando nós construímos o nosso universo, na verdade, estamos construindo o universo todo, porque nós somos integrados, nós somos o próprio universo, representado numa quase infinita pequenez, nós somos criadores deste plano, e é este o maior vínculo que temos com o Pai, o Criador geral, a mente maravilhosa, que criou tudo, que já está posto com suas leis, e apenas segue as leis, com miríades de trabalhadores a realizar esta função no universo, nós também realizamos, nós criamos, quando nós pensamos, nós estamos colaborando na criação, quando nós sentimos uma emoção, nós estamos colaborando com a criação, quando nós agimos no mundo, entre nós, com os nossos familiares, com os nossos companheiros de trabalho, com os nossos chefes, com os nossos subalternos, com a pessoa que está na rua, nós estamos colaborando com a criação do universo, mas o que é que nós estamos criando, o bem, a paz, a alegria, a fraternidade, ou será que nós estamos investindo forte no desamor, no preconceito, no ódio, o que é que nós estamos criando, que universo nós estamos criando, é nesse sentido que eu gostaria de chamar a vossa atenção para o chamamento dos trabalhadores da última hora, os trabalhadores da última hora que são chamados a construir seu próprio império, o seu próprio ser, o seu próprio universo, que se seguirmos a receita de Jesus, vamos construí-lo com a perfeição própria do nosso Pai, sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai, contudo, nós recebemos esses ensinamentos todos durante milênios, mas não aprendemos a observar, não nos esforçamos em realizar essa metamorfose interior, esse crescimento interior para o bem, e aí vem as consequências e a nossa doutrina merece todo o aplauso ao nos explicar esse efeito causa e consequência, causa e consequência, hoje as nossas dores e os nossos prazeres ou os nossos devaneios são resultado de causas que realizamos antes, as causas nós fizemos antes e agora colhemos os frutos daquelas atitudes, das ações, de cada pensamento que realizamos antes, porque passa a terra e passa o céu mas não passa a lei ela exata então o que nós estamos vivenciando hoje é resultado do que nós plantamos ontem e o nosso amanhã como vai ser se nós já compreendemos o efeito a lei de causa e efeito em algumas escolas chamadas de karma e dharma dharma se nós já compreendemos este princípio onde está a inteligência daquela pessoa que compreende isto mas que não se atenta para o que está construindo no futuro porque o nosso futuro vai ser o resultado do que estamos realizando hoje do que estamos construindo hoje se ontem nós plantamos espinheiros emocionais se ontem nós plantamos urtigas mentais não tenham dúvida os ácidos mentais nós vamos colhê-los hoje os espinhos emocionais vamos senti-los hoje não fugimos disso muito bem já compreendemos isto e o nosso futuro será que nós vamos plantar mais espinheiros vamos plantar mais urtigas ou vamos plantar flores belas perfumadas perfumosas vamos plantar alegria paz amor fraternidade porque porque é isto que nós vamos colher amanhã é esse universo que nós criamos hoje que vamos vivenciar amanhã não nos furtamos disso não dá porque esta é a lei é assim que funciona o livro dos espíritos nos diz quando se pergunta onde é que está escrita a lei de Deus os nossos companheiros em espírito respondem na vossa consciência porque na nossa consciência já está toda a programação de desenvolvimento porque somos uma semente pequenina um mínimo de fractal com todo o potencial de desenvolvimento para nos tornarmos sim puros e perfeitos na integralidade para nos tornarmos unos com o pai como ele já declarou o nosso Jesus já declarou eu e o pai somos um e nós também pequenininhos mínimos quase nada nada um toque de poeira mas somos a imagem e semelhança do pai sabem disso não é pois é entrem no google e busquem saber o que é fractal é uma imagem muito bonita é uma comparação muito adequada dessa nossa relação com a mente maior com Deus se preferem né pois muito bem então caros amigos eu espero ter conseguido neste pouco tempo alertá-los sobre a grande função dos trabalhadores da última hora que é construir o império do bem em si mesmo é construir o império da paz em si é construir o império da beleza da alegria em si isto automaticamente quando nós realizamos qualquer mudança reflete-se essa mudança ao nosso redor querem ver eu acho que todo mundo aqui conhece alguém que quando você olha do outro lado da rua já cai fora aqui porque não suporta não é outros a gente olha a duas ruas de distância e sai apressado para alcançar aquela pessoa que é maravilhosa é porque o império daquela pessoa é maravilhoso é benéfico integra-se ao seu e daquele primeiro te repele porque tem pessoas que chegam a ser e isso é o império que ele produz que essa pessoa produz assim sejam sejamos todos nós impérios de bem impérios da paz protagonistas protagonistas da fraternidade porque quando nós nos imbuirmos quando nós tivermos certeza desse efeito fractal de que participamos aí vamos saber que somos todos o mesmo todos nós somos um só integrados por mais que queiramos nos separar somos todos um só é um conceito difícil de percebermos porque nós percebemos apenas a nossa pessoa na integralidade o outro eventualmente entra no nosso campo de percepção eventualmente por que entra no nosso campo de percepção se nos incomoda ou se nos ativa alguma benesse se nos dá algum prazer porque se não não estamos nem aí então caros amigos quem quiser integrar-se ao pai o caminho é esse que jesus já ensinou ora em secreto e viva a beleza o amor e a paz no seu interior todos os dias todos os minutos do seu dia e eu tenho a certeza que se cultivarmos esta receita todos os nossos atos serão realizados em conformidade com esta atitude na paz no amor na alegria na beleza na fraternidade somos todos convocados trabalhadores da última não da última hora do último minuto porque o planeta está passando por uma reformulação o planeta está passando de plano o planeta está passando de plano evolutivo estamos nas últimas nos estertores do antigo do velho daquela coisa do domínio sobre o outro acabou não tem mais não tem mais espaço para isso de dominar o outro de tirar proveito do outro de mandar o outro não acabou renovem-se na fraternidade a principiar de sua própria pessoa perdoe os seus erros e recomece do zero renovando-se e assim com todos perdoe 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 porque todas as atitudes anteriores eram referentes ao modo antigo de domínio e agora o planeta e todos os seus todos as suas consciências estão a adentrar o domínio da liberdade onde ninguém domina ninguém nem nada mas todos são livres para vivenciar o seu próprio ser o maximamente possível no bem na paz no amor na alegria e na sempre fraternidade paz para todos e espero que aceitem o convite de Jesus para trabalhar nesse campo maravilhoso que é a construção de si mesmo graças a Deus para... as Vegas mountain e men fr e Obrigado.